E a Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada Carla Zambelli do PL por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal após a deputada ser filmada armada perseguindo um homem na véspera das eleições. Elias, a PGR, Procuradoria-Geral da União, denunciou a deputada federal Carla Zambelli do PL de São Paulo por porte ilegal de arma de fogo. A denúncia foi encaminhada nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal dentro desse inquérito, que é a pura conduta de Zambelli, em outubro do ano passado. Para recapitular esse episódio para o nosso telespectador, Zambelli, reforço, deputada federal aqui no país, eleita em São Paulo pelo PL. Ela estava numa rua, num bairro nobre de São Paulo, um bairro, até para dizer, não usar a palavra nobre, mas um bairro com um metro quadrado muito alto, um valor muito alto, então, de classes altas ali em São Paulo. A deputada foi confrontada por uma pessoa negra, um homem negro, e esse homem, que tinha divergências políticas com ela, disse algumas frases a ela que desagradaram, frases, inclusive, também falando sobre a própria deputada, que ele não tinha uma boa relação com ela. No entanto, a deputada, sem qualquer tipo de ameaça ou coisa do tipo, sacou uma arma, apontou em direção a esse homem, ele tentou se esconder dentro de um comércio local, ali na região de onde eles estavam, a deputada continuou apontando essa arma, assustando a todos que estavam ali naquele local, o homem tenta fugir, correndo, na sequência, ela corre novamente atrás desse homem, fazendo, inclusive, esse apontamento, mandando ele estar no chão. Então, algo extremamente reprovável, uma conduta que, de qualquer pessoa, já não era esperada, e seria reprovável, mas de uma deputada, de uma parlamentar brasileira, se torna uma conduta ainda mais repugnante, Elias. E desde então, de outubro do ano passado, autoridades vêm investigando esse caso, trazendo luz a esses fatos. Agora, a PGR, portanto, denunciou a deputada pelo porte ilegal de armas. Essa denúncia já é enviada ao STF. A deputada publicou uma nota à imprensa nesta quinta-feira, dizendo apenas que vai demonstrar quem foi a vítima e o verdadeiro agressor nos eventos ocorridos. Essa nota do deputado, agora vale ressaltar que os vídeos são muito claros, né? As imagens gravaram tudo o que aconteceu, e está muito claro quem é a vítima e quem é a pessoa que está sendo, está usando de uma força excessiva naquele caso. O processo tramita em segredo de justiça no STF, por isso a gente não tem muitas informações ainda sobre mais detalhes, mas a gente espera que a justiça seja célebre na avaliação do caso, para que a população tenha o direito de ter essas informações e possa saber mais informações, inclusive, sobre esse processo. No final do ano passado, Zambelli foi obrigada por uma decisão do STF a entregar as armas que ela tem em casa, inclusive a pistola que ela usou apontando para esse homem, e agora o processo continuou em tramitação do STF, que vai julgar esse processo contra a deputada Carla Zambelli. Volto com você, Elias.